Enquanto existir um amigo sequer, sozinho não caminharei. Enquanto existir uma mão amiga a me amparar, eu não cairei. Enquanto no céu uma estrela brilhar, nas trevas não ficarei. Enquanto existir motivos, que é a razão pra gente lutar. Em frente seguirei, e derrota jamais irei gritar. Nas jornadas com o tempo passando, não corra pisando em quem vai devagar. Pois quem corre às vezes se cansa, e nem sempre alcança o primeiro lugar. Mas quem corre às vezes se cansa, e nem sempre alcança o primeiro lugar. Enquanto existir uma estrela brilhar, nos corra pisando em quem vai devagar. Obrigado. Obrigado.